A cidade de Pedreiras irá realizar na próxima semana a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. Sobre esse assunto eu converso agora com o João Andresa, ele que é coordenador de endemias. Seu João, como irá funcionar essa campanha de vacinação? Olha, a campanha de vacinação esse ano vai ser realizada de casa em casa. Nós vamos atender todo o protocolo do Ministério e vamos iniciar no próximo dia 20 em Marianópolis, onde pretendemos vacinar Marianópolis no final da tarde. E por que estamos iniciando em Marianópolis? Marianópolis foi um dos povoados, foi um dos, sobre a jurisdição do município de Pedreiras, que no último ano, na última vacina, tivemos uma grande quantidade de cães que não foram vacinados. Então nós temos uma preocupação em relação a isso. Toda a equipe vai estar em Marianópolis na segunda-feira e o objetivo nosso é vacinar mais de 90%, se não na totalidade dos cães daquele povoado. Depois vamos seguir em Papacas e assim sucessivamente até chegar em Trindade. Por último, nós vamos realizar a cidade. A cidade também, nós pretendemos esse ano fazer mais de 90%. Estamos montando toda a logística. A Secretaria de Saúde está disponibilizando tudo o que é necessário para que se tenha a possibilidade de se alcançar a meta. Não mudou nada em relação à vacina. A vacina continua, os cães, os animais que têm mais de três meses podem vacinar. A vacina, ela hoje, o Maranhão necessita que todo o nosso estado, e Pedreiras não será diferente disso, tem que alcançar suas metas para que a gente seja um estado livre da raiva, que não somos em função disso de ter uma baixa cobertura vacinal. Mas a logística que está sendo montada é para que a gente tenha mais de 90% dos cães vacinados. João, quais as principais dificuldades que esses agentes encontram no dia a dia durante essas campanhas de vacinação? O principal problema é que, às vezes, você chega na residência, tem cinco cães, aí só tem três em casa. E, por essa razão, esse ano, nós pretendemos ter divulgação dos locais onde nós vamos vacinar para que não se tenha esse problema, tá? Porque é muito ruim, porque, às vezes, se desloca servidores de moto ou até mesmo de carro e não se consegue vacinar todos os cães da comunidade. Então, nós estamos aí nos preparando para tempo da divulgação e divulgação dessas localidades para que a gente possa vacinar o máximo possível de cães quando equipes se deslocarem até esses povoados. Então, começa na segunda-feira pelo povoado Marianópolis e tem uma data prevista para chegar aqui na sede? Olha, nós pretendemos fechar toda a zona rural em 10 dias. Se nós fizermos isso, nós vamos ter a conclusão de todo o processo em torno de 25 dias. Veja bem, é possível fechar em menos dias. Isso vai depender de como será cada povoado. Às vezes, você chega num povoado onde a população canina aumenta um pouco. Tudo isso pode acontecer. A vacina canina tem vários desafios. Uma delas é que, às vezes, você vai num povoado que, anteriormente, você tinha 5 cães. Hoje, você tem 15. Então, depende de tudo isso, mas nós pretendemos fazer em tempo recorde. A equipe está consciente, a equipe está preparada para vacinar. Todos são vacinadores experientes. E nós pretendemos, todos os dias, ter 10 equipes trabalhando, ou seja, cada dia envolvendo 20 pessoas. Então, é uma possibilidade de a gente fazer isso rapidamente. Mas, o período previsto para a campanha é de 20 de setembro a 20 de outubro. Isso não quer dizer que nós vamos até 20 de outubro. Mas, pretendemos, o mais rapidamente possível, concluir o nosso município com um número superior a 90%. Música Música